Fala pessoal, sou o Luiz Felipe Carneiro, canal Tua Fidelidade. Hoje sábado, dia de mais um Conversa de Botequim. Tô aqui com o Biofá. Biofá hoje sem óculos. Pois é, hoje eu tô enxergando tudo direitinho. Teve um cara que comentou no Facebook outro dia que... Um vídeo que você fez com óculos que você estava a cara do Eric Clapton no Amplôs. Eu vi e confesso que... Não lembro quem fez, mas gostei, cara, gostei. A ideia não era essa, mas pô, né? E o Peck parece mesmo. A gente gosta. Acho que foi no YouTube que ele comentou. Bom, hoje é dia de fazer uma discografia. E vamos fazer aqui sobre Pink Floyd. Depois de muitos pedidos, né? Muita gente pedindo. Aliás, discografia acho que é o que gera mais pedido. A lista, a gente já tem lista pra três anos. É verdade. E Pink Floyd, a gente tem que tomar cuidado com Pink Floyd. Porque a gente tá escolhendo bandas pra fazer discografia de fãs muito apaixonados. Foi Engenheiros da Havaí. Iron Maiden, Pink Floyd. Led Zeppelin. Ah é, teve o Led Zeppelin. Mas ali vieram a gente. São poucos discos, né? Então acho que foi mais tranquilo. É, às vezes as pessoas criticam... E não tem fase ruim em Led Zeppelin, né? Pois é. Aí as pessoas às vezes criticam que... Ah, os últimos discos vocês não falaram muito. Realmente atropelam. Em alguns casos agora a gente vai até selecionar uma fase da discografia, alguma década. Deixando claro que a gente não pretende esgotar o assunto e nem dar todas as informações que as pessoas estão buscando. Se a gente for falar... Sempre vai faltar alguma coisa. Sempre vai... Ah, você não falou disso, não falou daquilo. Mas... Se a gente for falar tudo sobre Pink Floyd, a gente pode ficar 15 dias aqui. É, e a melhor pessoa abrir o verbete na Wikipedia e ler. Porque a gente quer conversar. Ler uma biografia. A gente não quer ensinar e vaticinar. A gente só quer conversar, né? Conversa de botiquinho. É, exatamente. Então vamos falar aqui. Começar pela discografia do Pink Floyd. A gente meio que vai tentar fazer ela toda. Dando pinceladas nos discos aqui. E o nosso último vídeo foi sobre o ano de 1967, né? E foi exatamente o ano da estreia do Pink Floyd. Com esse disco aqui, que é meio mais ou menos, né? É, uma coisa assim meio, né? The Pirate Gates of Dawn. É o disco, assim, com o grande Sid Barrett. O grande Sid Barrett. O único disco com ele. Na verdade, no segundo ainda tem uma pinceladinha dele. Mas esse é o grande disco dele, né? E é um disco tão marcante que tem gente que fala a melhor fase do Pink Floyd é a fase com Sid Barrett. É engraçado que a fase se resume a um disco, né? A um disco. Pra vocês verem o quanto é importante, o quanto realmente marcou. É. E o que você gosta nesse disco? Você citou Bike no vídeo de 1967. Eu citei Bike. Agora, vou ser meio faixa branca aqui. Chapa branca aqui, cara. Gosto de tudo. De verdade. Esse disco não tem uma faixa fraca. E faixas muito diferentes. Tem algumas que até lembram um pouco de surf, né? Aquela guitarra down, 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 down. Cheia de reverb e tal. Muito psicodélico. É. É uma mudança incrível no que a música era antigamente. É. Tanto que muita gente citou no vídeo de 67. Eu fiz a pergunta no Facebook, no YouTube. Qual foi o grande momento, na tua opinião, de 67? E muita gente falou... Ficou meio dividido. O Jimi Hendrix, o Sgt. Peppers dos Beatles. E esse disco. É verdade. Todos com um elemento psicodélico incrivelmente marcante. É. E você vê como é que o, sei lá, o chamado psicodélico pode ser eclético dentro dele mesmo, né? Porque são três discos que não tem nada a ver um com o outro, né? É. É incrível. Exatamente. Como o negócio foi... Ele se dá em vários segmentos sem necessariamente serem parecidos. Porque eu não vejo muita semelhança entre esse e o Sgt. Peppers ou o Are You Experience. O Pearl Jam sempre manda um trechinho do Interstellar Overdrive nos shows. Eles gostam. Grande música. Eu gosto muito da primeira faixa. Também. Porque na época do Post eles abriram com, né? Eles tocavam. Eles tocavam. Acho que era depois de Shining on a Crazy Diamond. Ah, achei que era abrindo o show. Não. Não estou me enganando. Essa turnê do David Gilmour, que eu estou até com a camiseta que eu tive a oportunidade de ver duas semanas atrás e entrou para o Top 5 de shows da minha vida. Já entrou? Eu não sei qual que eu vou tirar. Talvez eu tire o Ariando a Via Funchal. Tem que começar a falar em Top 10, cara. Esquece Top 5, porque senão você vai ter que deixar muita coisa de fora. É complicado. Mas foi um show perfeito. Foi o show mais perfeito que eu já vi. Eu acho que faltou um pouco da catarse de um Paul McCartney e do Bruce Springsteen. Aquela coisa muito, sabe? Mas foi catártico do seu jeito. Foi perfeito você diz tecnicamente? Eu não sei tecnicamente o telão, a iluminação, o som, o David Gilmour tocando guitarra. Cantando. Eu até falo, se o Roger Waters estivesse no backstage do Madison Square Garden, eu ia falar, não, cara, não entra não, você não pode estragar. Caramba, a declaração toda joas é essa. Mas é mesmo. É lógico que se ele entrasse, eu ia adorar. E ele cantou Astronomy Domino, era a primeira música do segundo set, que tem um intervalo de 15, 20 minutos, e é legal porque já começa na pressão, o telão com aquele show de luz. A música vai não crescendo, né? Realmente, começar uma carreira com essa música, primeira faixa. Você tem mais alguma coisa? Quer dizer, a gente poderia ficar, fazer um programa só sobre esse disco, mas a gente tem que andar. É, eu quero dizer só assim, que é um disco bem diferente, né? Parece que o Pink Floyd começou com esse disco, e no segundo eles já começaram de novo, né? Porque encerraram uma fase que começou e acabou no primeiro disco. Pra você, é uma das melhores estreias do rock? Fato. Top 5? Fato. Vamos dizer que sim, vamos dizer que sim. Bom, esse outro disco, o B.O.F.A. me confidenciou que é o predileto dele, do... A South Pole of Secrets. Tá aqui. Discaço. Estreia de David Gilmour. Mas você acha um discaço mesmo? Acho um discaço, adoro esse disco. Não, eu tava achando que era um dos que você não gostava. Não, gosto muito, gosto muito. Falei brincando. Gosto muito. Gosto muito. E qual a diferença? Ainda tinha o Seed, né? Minto, aqui o Seed. Mas o disco é praticamente só David Gilmour. Tem uma chamada Jugman Blues, que é do Seed. Que é a última. É. Agora, o resto é David Gilmour. E o que você vê de diferença aqui nesse... Eu vejo que... Do primeiro. Tá, eu vejo que assim, o psicodelismo diminuiu sensivelmente e o som viagem começou a aparecer. Porque pra mim são duas coisas completamente diferentes. Aham, com certeza. Uma coisa, viagem é outra. Aqui começou aquela tenice... A música... Porque o... Piper of the Gate e Southdale são canções pequenas. Aqui já começou aquela onda de canções grandes. Com interlúdios. Exatamente. Própria Saucerful of Secrets tem uma introdução grande com barulhos e tal, não sei o que. Então, eles começaram a mudar bem o som, como eu falei antes. Foi um recomeço, na minha opinião. Excelente disco. A presença do David Gilmour já é muito sentida. Mas ele não é um grande compositor nesse disco. Não, não é. Tinha acabado de entrar, né? O Jug Band Blues é do Sid Barrett. É do Sid. É a única do Sid. É. Ah, tá. Você falou no início que era do Sid. Eu tava achando que era... Você tinha se confundido com o David Gilmour. Não, é a única do Sid, na verdade. Tenho que ficar atento aqui nos créditos por causa dos... E aí também eu acho que houve uma mudança de ordem na política do Pink Floyd. Porque nitidamente no primeiro disco o Sid Barrett é o líder absoluto. E o Roger Waters é um coadjuvante de luxo. Aí o Roger Waters falou assim... Não, quer saber? Agora a banda é minha. E esse disco é dominado pelo Roger Waters totalmente. E eu acho que até ele se ressentiu durante a carreira do Pink Floyd. Porque o David Gilmour foi ganhando cada vez mais espaço. E cada vez mais sendo uma figura proeminente. Até que no final o David Gilmour... Levou... Virou o dono da banda. É, é. Vamos pro outro. Não, eu me confundi. Esse que eu ia brincar que é o teu predileto. É o More. Essa é a trilha sonora. Do filme More. Que eu nunca vi, porque eu nunca achei pra ver. É mesmo, é difícil. Eu também nunca vi, mas... Nesses tempos agora de YouTube, internet é capaz de ser bem mais fácil. Mas eu lembro que eu corrijo muito tarde nesse filme. Quando eu era moleque, não tinha nada. Não tinha locadora. Nunca ninguém tinha nem ouvido falar. Nem sei se tava em catálogo, na verdade. O nome do filme é More? More. Tava achando que era outro More. Mas tem filmes loucos dos anos 60, né? Que... Psicodilismo total. Eles fizeram a trilha sonora de um filme chamado Zabrisky Point também. Que eu acho que nem foi lançado em disco. Então o Pink Floyd fez muita trilha, né? Depois fez Obscure by Cloud também. O More, assim, não é que eu ache ruim. Mas não é um disco que eu falasse assim... Nossa, eu tô afim de ouvir o More hoje. É tipo o Seawil usa do Pink Floyd. Eu sabia. Sou mais o More. Você destaca alguma faixa aqui? Não destaca alguma faixa. Eu destaco o conjunto. Porque é muito... Como é trilha... Funciona tudo... Ele é muito, assim, ambiente. Muito... Uma coisa contínua. Então eu não teria vontade pra destacar uma música. Porque não são canções. É lançada em julho de 69. É. E nesse disco você acha que o Roger Waters ainda é o... Eu acho que esse é um projeto bem coletivo do Pink Floyd. Entendi. Até porque como é uma trilha, né? O instrumental é muito levado... Tem um destaque maior. Instrumentalmente, o Roger Waters nunca foi o maior contribuidor do Pink Floyd, né? É, tem... Quando eu postei alguma coisa do show do David Gilmour no... No... Que eu fui. Eu postei no Facebook. Aí eu meio que perguntei. Ah, o David Gilmour ou o Roger Waters? Até ficaram que definiu bem. Falou, cara, David Gilmour. Porque o som está no David Gilmour. É exatamente isso. E realmente é o... O Roger Waters citou da genialidade dele. Do The Wall, tudo. Mas é... Ele é um grande... Ele tem conceitos muito interessantes. Ele é o grande pensador. Mas... Em termos de som, é o Gilmour. E os outros também. Richard Wright também. Nick Mason também. Mas o Gilmour é o chefe. É. O Richard Wright tem uma história. A gente já conversou em algum vídeo. Mas contar rapidinho de novo. Que uma vez eu estava nos Estados Unidos. Eu devia ter uns 14 anos de idade, 15. Estava com os meus pais. E... A gente estava lá numa espécie de sala VIP da companhia, não sei o que. Aí o Richard Wright estava do lado. Com as caras esposas dele e tudo. E eles estavam vindo para o Brasil no mesmo voo. Aí eu fiquei assim, pô. Não sabia. Queria ver uma biografia do Richard Wright. Assim, pô. Ele veio ao Brasil. O que ele veio fazer? Aliás, eu nem sei se ele realmente veio ao Brasil. Porque eu sei que tem muita gente que vai aos Estados Unidos e faz... Uma conexão. Talvez para a gente tinha. É, às vezes até para o Japão, que eu estava vendo. Tem companhia que faz Nova York, São Paulo, Rio e Tóquio. A JAL fazia. São Paulo, Nova York e Tóquio. É. Então eu não sei se... De repente o cara não estava nem vindo para o Brasil. Estava vindo para o Japão. Mas eu fiquei curioso. Na época eu era muito bobo, tímido o suficiente para não pegar nenhum autógrafo. Pena. E em Japão você não pega mais. Não pega mais. É só se comprar. Esse disco aqui... Esse disco é muito louco. Muito louco. A começar pelo nome. Exatamente. Como é que é o nome? Uma Guma. Uma Guma. Não tem nenhuma pronúncia diferente não. Conheceu como Uma Guma. Em inglês deve ser Ama Gama. E é curioso porque a minha versão desse CD... Eu me lembro que eu comprei o Delicate Sound of Thunder. Que foi o meu primeiro disco do Pink Floyd. O LP duplo. Grande capa, né? O cara com aquelas lâmpadas. Cara, isso... Eu devo ter comprado esse LP em 88. Quando lançou, né? Logo que saiu. A Momentary Lapse of Reason. Eu não comprei em estúdio. Ainda não conhecia Pink Floyd. Mas aí eu acho que a Rede Globo passou um especial do Pink Floyd em Veneza. Me lembro como se fosse ontem. Você se lembra? Foi a Globo, eu acho. Foi a Globo. Foi a Globo. Aí eu vi timing naquele especial e falei. Eu tenho que comprar esse LP. Que época aí que a Globo passava um show do Pink Floyd no horário nobre. Se bem que, olha, apesar de você ter suas restrições com o U2, no final do ano a Globo passou esse do U2 da turnê 9 e me surpreendeu muito. Eu parei de ver TV aberta, né? Porque hoje você pensa na Globo, a Globo passa o show da virada com o Luan Santana, com a Anitta. Exatamente. Mas eu me lembro... Ficou o intervalo aqui. Aí eu comprei o Delicate Sound of Thunder. Minha mãe me deu lá no Carrefour e tudo. Aí eu fiquei ouvindo. Até quando eu assisti o show do David Guilman, eu postei no Facebook, é Remember When You Were Young. Aí eu completei. Ficava o dia todo ouvindo o Delicate Sound of Thunder, que é o meu caso. E o meu segundo disco do Pink Floyd, já em CD, deve ter sido em 1990, foi esse. E por que foi esse? Porque eu vi que era um ao vivo e um estúdio. E eu gosto muito de disco ao vivo. Só que eu coloquei esse disco ao vivo, que é um disco muito louco. Muito louco. Não tem nada a ver com Delicate Sound of Thunder. Não, nada, nada. Aí eu confesso que eu ouvi muito pouco e eu só voltei a ouvir Pink Floyd algum tempo depois. Tipo, não me interessou muito isso aqui. Talvez eu não tenha entendido, né? Porque eu tinha 10 anos de idade. É, é complicado. Esse disco aqui eu ganhei, herdei o vinil francês da minha tia. Lindo, tem em casa até hoje. Maravilhoso. E onde você consegue ver melhor a capa. Essa capa é genial. A cada foto menor, os membros vão se alterando nas suas posições. É genial, é genial. É incrível. Isso deve ser daquela empresa Hypnose. Que faz todas as capas do Pink Floyd. O Moa é... Os outros eu não chequei, mas o Moa eu estava vendo que já é... Que é realmente uma empresa genial, que faz as melhores capas que eu já vi na TV. É holandesa a empresa? Acho que é. Eu acho que é. E faz, até onde eu sei, quase todas as capas do Pink Floyd. É. É a marca gráfica deles, né? Você vê, tanto no show do Gilmo, ele usa aquele telão redondo, igual ao... É o de Veneza. É igual o dele, o Pulse também. Você vê, não precisa de mais nada. Aquilo já é uma coisa tão... Exatamente. ...forte, sabe? Que você já sabe que é o Pink Floyd. É, agora é um disco que... Não recomendaria pra ninguém começar por Pink Floyd por esse. Porque assim, é um disco ao vivo, muito louco. Com quatro faixas. E um disco de estúdio que é uma faixa de cada integrante da banda. Então é um disco bem atípico, bem estranho. Que eu gosto, mas realmente não... Eu não acho, assim, super representativo do que seria o Pink Floyd clássico. Esse não dá pra colocar entre os melhores discos ao vivo. Não, não dá pra colocar. Sem dúvida que não dá. Agora o Pink Floyd, ele tá... Você vê a banda se desenvolvendo, buscando, né? Eles ainda não tinham consolidado uma identidade, eu acho, nessa época. Você prefere... Só pulando um pouquinho. Você prefere esse ao vivo ou o Pulse? O Pulse. Assim, eu tô falando de uma maneira mais... Do que é viável. O Pulse é mais viável como disco do que esse. Né? Porque ontem a gente tava brincando com o Pulse. A luzinha do Pulse aqui, sei lá... Naquela luzinha que vinha, piscava. Acho que ficou dois anos piscando. Aí eu troquei a pilha, ficou mais dois anos piscando, depois nunca mais piscou. Aí você parou de tocar a pilha. Aí a gente tava brincando que esse Pulse que pisca a luzinha é tipo o precursor... É o precursor... Dessas caixas hoje que vêm com holograma, carrinho de alemã... Aquilo que... Caramba, um CD que pisca. É o pai de todos os carrinhos de alemã. E como você falou, tinha que ser o Pink Floyd, né? Tinha que ser, ó, pra fazer uma coisa dessa. O disco da vaca. O disco da vaca, cara. Essa capa é muito boa, né? Eu amo essa capa, cara. Ah, Tom Hartmann. Eu tava vendo uma entrevista do cara que fez a capa, eu acho que do Black Star, do David Bowie. Aí falaram, ah, mas é uma capa assim... Sei lá, uma estrela simples. Falaram, é, mas a onda é essa você fazer uma capa tão diferente que o cara vai pegar na loja e vai pensar, que porra é essa? Isso daqui se enquadra, né? Total. Porque imagina, e olha que CD, imagina você ver na época, em 1970, o LP com uma vaca dessa na capa. Dá vontade de ouvir o disco só por causa da capa. E é um puta de um disco. O que você gosta aqui, além de Fat Old Sun? Adoro Fat Old Sun, adoro Summer of 68, adoro a faixa Atom Heart Mother, é linda, épica, orquestrada, enorme. Essa talvez tenha sido realmente a primeira, primeira grande suíte do Pink Floyd. Eu não poderia colocar de melhor maneira do que você falou agora, é isso aí. Foi quando começou a... É a primeira grande suíte. É a primeira grande suíte. Eu acredito que no LP era o lado ar. Era o lado ar, com certeza. Eu tenho o LP, é isso mesmo. Você tem o LP? Tem, tem. É só tem. Tem, tem. Tem, tem. Aquele disco que... Tipo folha de papel, né? O vinil. Mas Fat Old Sun é engraçado que o David Gilmour canta nessa turnê e cantou na anterior também. Ou seja, é uma música que ele gosta e o público adora. Pois é, porque é muito desesperado, né? É muito desesperado. E essa bota aqui, o que você acha? Eu curto essa bota. Você usaria? Eu usaria essa bota. Em outro país que fizesse frio, né? Não aqui nesse inferno. Você comeria esse prato? Você sempre pagava uma grana, eu como. De bobeira, não. Isso aqui tá parecendo aquelas frutas lá que... Nesse disco, Roger Waters ainda... Ainda dominando, sim. Muito conceitual também. Não, assim, os outros discos também são ultra conceituais, mas... É Fat Old Sun é do David Gilmour. Tem muita viagem, né? Alan's Psychedelic Breakfast é engraçado. Eu nem sei o que é aquilo. É literalmente isso. Eles deixaram o microfone ligado em algum lugar e deixaram rolando, assim. É uma coisa muito louca. Muito louca. É muito louca. Merda. Eu tive a chance de comprar esse LP todo autografado uns... Cinco anos atrás, chegaram na minha frente. Você sabe o que é essa capa? Não. É uma orelha? É uma orelha? É uma orelha? Uma orelha? É o interior de uma orelha. É mesmo? É. Não sabia. É. Pode saber. E, cara, os fãs vão começar a falar... Porra, cara, que merda. Não é? Não é orelha? Não, não. Você não sabe o que é uma orelha? Tu é um... Não, é que dá pra ver. É, é uma orelha. É. Mas não sabia, não. Tem vários efeitos também. Não é só a orelha, né? Mas é uma orelha. Tem vários efeitos também é um disco, assim... É porque tem disco, você pega e fica... O que que é? Se daí, pra mim, sei lá, era uma coisa abstrata. Não tinha essa... Esse disco mora no meu coração. É um dos que eu mais gosto. Bom, tem... A faixa de abertura e a de encerramento são duas, né? O One of These Days. Duas suítes. É. Absolutamente fodas. E é o disco, né? Que tá representado, muito bem representado, no Live at Pompim, né? Que tem aquelas versões maravilhosas dele. O Gilber vai fazer agora em Pompéia. Vai fazer um show da turnê. Que foda. Certamente vai ser um grande DVD. Pô, claro. Claro. Tem que chamar Roger Waters, né, cara? Porra. Tem que chamar. Mas eu vou te falar... É, One of These Days, cara... O baixo dessa música... São os dois tocando. É o Gilber numa caixa e o Roger Waters na outra. São dois baixos. Então são dois baixos? São dois baixos. As pessoas acham que é um baixo com delay, mas são dois baixos. São dois baixos o quê? Federais. Muito dos federais. Então, quando você falou na disco de baixo federal, tanta gente falou... Caramba, baixo federal, vou começar a falar isso. E o Roger Waters, o David Gilber na última turnê, ele tava cantando Eagles, né? E era uma... Você vê no DVD a versão de 25 minutos. Pra mim aquilo mudou a minha vida. Aquele DVD do Live at Pompeii. Não, não. Mas eu tô falando do David Gilber no Remember That Night. Que o David Bowie participa. Mas o David Bowie tá presente em todos, né? Pois é. Mas o DVD de Pompeii você vê muito? Muito. Eu vejo pouco. Eu tô precisando rever. Na verdade eu falei DVD, mas eu vejo essa fita do... Eu vejo esse show do Live at Pompeii desde que... Meu amigo, meu grande Marcelão. Eu tinha VHS. Meu guru musical descolou o VHS pirateado. Aquele esquema, né? Desce uma cópia, já o som meio baixo, já a imagem meio fodida. Mas, cara, é delirante. Bem filmado. É outra opção do rever. Só o DVD deve ter uns seis anos. E eu te falo, cara. Aquela versão de Eagles, aquele DVD todo do Live at Pompeii mudou a minha vida, cara. Mudou o meu conceito de música. O meu conceito de tudo. Então esse disco pra mim é muito importante. Obscured by Clouds. Gosto muito. Gosto muito. Aqui. O Obscured by Clouds é um disco obscuro, inclusive. Da discografia do Pink Floyd. Tudo... E o que você gosta desse disco? Cara, gosto muito de... Eu gosto de todas. Gosto muito. A música Obscured by Clouds é uma porrada. Tem baixo distorcido. Aliás, esse filme, Lavalle, sei lá, porque eu tava me confundindo. Eu tava achando que o More que era... Que eu até, tipo, não tenho o nome do filme. Mas esse Lavalle aqui, que eu tava me confundindo, que é do Obscured by Clouds. Gostou? Eu não quero dizer, mas eu fui muito louco. Muito louco. Lobão também tá em todas. Lobão deve tá feliz hoje. Lobão gosta de Pink Floyd, com certeza. Ah, gosta, né? Gosta muito de Pink Floyd. Por favor, Pink Floyd é uma merda, cara. Vocês não estão entendendo nada, porra. Mas, cara, eu não tenho muito o que falar sobre esse disco, não. Assim... Eu gosto porque é um Pink Floyd pesado. Ele chegou a afetar com Heavy Metal em alguns momentos desse disco. Então, me agrada muito. Mas é um disco, né? Que... Passa um pouco batido, né? É. Não acho que ele é digno de... O que me chama a atenção quando eu tô vendo aqui é muita parceria. David Gilman, Roger Waters. David Gilman, Roger Waters. Sabe? Os dois, assim, trabalhando realmente... Quando vai no instrumental, normalmente a colaboração é maior. Mas os dois juntos. Porque eu vejo, assim, nos outros discos, tem, assim, uma música do Rick Wright, outra do Roger Waters, outra do David Gilman. Aqui, você vê que, realmente, os dois colaborando muito fortemente. Nessa época, tudo eram rosas entre eles ainda. Dito pelos próprios, inclusive. Acho que o racha começou mesmo fortemente no The Wall, né? E aí foi dali, ladeira abaixo. É, aquilo ali foi... A gente falou do The Wall, vamos falar do clássico... Disco muito obscuro, né? Ninguém conhece. Ninguém conhece esse disco. Isso daí mesmo, quem não sabe o que se trata, usa camiseta. Exatamente. Faz até a tatuagem. Faz tudo, faz tudo. Dark Side of the Moon, dos discos mais vendidos da história, né? Um disco que, outro dia eu tava conversando com o PC, PC é um dos nossos grandes espectadores. Eu conheci ele no show do... Ah, foi ele! Dos Rolling Stones. Eu tava lá andando, bebendo uma cerveja, aí ele, olha, olha, pô, eu te conheço, te conheço. Foi a primeira vez que você foi abordado por um fã na rua? Foi, foi. E, pô, aí a gente tava conversando muito sobre esse negócio de show, essa mania que eu particularmente gosto do artista, cantar um disco inteiro no show. Eu adoro essa mania, cara, adoro essa mania. E, cara, eu posso estar enganado. Eu acho que foi o Pink Floyd que começou, porque no Pulse eles cantavam Dark Side of the Moon inteiro. É bem possível. Que é um disco que tem um contexto tão grande. Até se você souber, deixa aqui no comentário, você vai falar, não, antes alguém fazia, porque eu realmente não tenho essa recordação. E, pô, os caras tocam, apesar de estar sendo rojotas, eles tocam com uma precisão cirúrgica, né? O Pink Floyd é sinônimo de precisão cirúrgica, né? É, é tudo, é tudo que eu tava falando. É um cuidado tão grande com tudo, né, cara? É de se admirar. E, bom, o que você gosta nesse disco? Pra mim esse disco é uma música só que começa em Speak to Me, termina em Eclipse e é um orgasmo que não acaba nunca. E você pode falar que talvez vá além da ópera rock, assim, porque... Vai, vai, é, cara, é quase uma sinfonia, cara. É uma... Você foi ao show do Roger Waters que ele cantou esse disco inteiro aqui no Rio? Eu nunca fui a nenhum show do Roger Waters, eu não sei porquê. Pô, eu tive a... Eu me pergunto isso às vezes. Por que eu nunca fui? Não sei. Cara, eu vou te falar, ele veio três vezes ao Brasil. A primeira eu não fui, que era a turnê do In The Flash, que ele cantava... Meus amigos todos foram, me chamaram, eu falei, ah, não vou. Não, eu não fui porque era véspera da minha prova do AB. Certamente você também fez a prova nesse dia, eu não sei. Eu tive um churrasco da galera do Santo Agostinho, lá na barra também, enchi a cara, virei pra casa, muito louco. E acho que no dia seguinte... É, eu não fui. Não, na noite era o show do Roger Waters, aí eu acho que... Entendi, entendi. Eu não fui porque tinha a prova do AB no dia seguinte, eu falei, não, eu não vou. Nessa época eu nem esgotava nada, tinha ingresso, eu poderia ter ido se eu quisesse. E o segundo eu não fui, que ele cantava o Dark Side of the Mãe Teuro, porque eu tive a pior doença da minha vida, eu tive herpes zoster. Quem já teve isso sabe o que eu tô falando, 30 dias sem conseguir colocar uma camiseta, porque o negócio queima aqui. Radical. Radical mesmo. Não pude ir, eu tava com ingresso. Pula de tela no ingresso. Meu irmão, na época, ele me mandou uma mensagem pela secretária eletrônica do celular, eu tava dormindo, porque não tinha o WhatsApp, que você grava o áudio, aí ele mandou uma mensagem... Ele tava, ele tava, o Roger Waters cantando Wish We're Here, aí tadinho, aí agora quando eu vi o Gilmore, a tecnologia evoluiu, eu pude mandar um vídeo pra ele do Gilmore cantando Wish We're Here em tempo real. Mas eu adoraria ver o Roger Waters mandando esse disco inteiro, mas eu preferia ter visto o Pulse com o Gilmore, né? Claro, porque é quem canta praticamente todas, ou todos, né? É, não, o Roger Waters canta Eclipse. É, que ele até canta, cantava na turnê do Enderfly. Aliás, eu acho esse final sensacional, o Brain Damage com Eclipse, é uma coisa que vai no crescendo, o disco termina, você fica arrepiado uns 10 minutos. Queria destacar, assim, né, os grandes clássicos, né? Time, uma canção de rock'n'roll como poucas. Foi a primeira música que me pegou do Pink Floyd, que eu comprei o dele, que ele só na fã. Eu também, acho que foi a primeira que eu ouvi. Eu ouvi isso, eu falei... Mano, e que começa e tem como peça central um baixo federal do Roger Waters, num tempo estranho. musicaça, né? The Great King in the Sky, cara. A backing vocal é lindo, né? Não é nem backing, né? Na verdade, eu acho que é o... É o vocal mesmo. É o vocal. E eu sempre, na minha cabeça, sempre achei que fosse uma negona americana daquela, ainda assim, tipo Aleta Franklin. Pra minha grande surpresa, quando eu vi aquela série Classic Albums, que mostra a feitura dos discos, é uma mulher chamada Claire Torrey, uma branquela inglesa, que faz aquele vocal maravilhoso. Ela chegou a processar o Pink Floyd por causa disso? Não sei. Eu não sei se teve uma história de que não... Tipo, meio que pagou um cachezinho lá pra ela botar a voz e... E pô, o disco se transformou nisso. E certamente ela falou, pô, eu tive uma participação e pô, não botei só a minha voz. Ah, mas se ela foi paga na hora, a participação perdeu o Playboy, né? Mas eu não sei, eu passo a estar falando besteira. De repente, é... Us and Dance, você gosta? Que é uma música que o Roger Waters e o David Gilmore cantam em todos os shows, mas é uma música... Eu gosto, mas é a que eu menos gosto, sabia? Pois é. E é do Richard Wright, se eu não me engano. Eu acho. Não tenho certeza. Será? Vamos checar aqui. O Richard Wright é muito amigo do David Gilmore, né? Muito. O David Gilmore é do Richard Wright com o Roger Waters. Com o Roger Waters, né? Aliás, muita gente pergunta, você acha que o Pink Floyd vai voltar, não sei o quê? Eu acho que com a morte do... Não, o David Gilmore já negou qualquer chance que isso acontecia. E com a morte do Richard Wright, eu acho que não tem porquê, né? Não tem porquê, não tem porquê, não. Quem viu no Live Aid ali, viu. Aquilo foi muito emocionante. Eu senti o David Gilmore meio... Totalmente. O Roger Waters muito assim, pô. O Roger Waters veio dar uma abração nele, ele foi meio frio e tal. É, só tem o que aconteceu ali entre os dois, né? É. Quantas rusgas, quantos rancores tem ali, ninguém sabe. Mas foi lindo de qualquer maneira. É, o Dark Side of the Moon merecia um vídeo todo. Um dia, de repente, a gente faz. Eu recomendo que vejam aquela série Classic Álbums, cara. É, é. Que é muito interessante e o Dark Side especialmente bom. Muito legal, muito legal. E, aliás, eu também recomendo o DVD que saiu, deve ter dois anos. Não é Classic Álbums, mas é um DVD oficial do Pink Floyd com meio que um afdesse álbum, que é o que eu mais gosto do Pink Floyd. Eu também sabia disso e é o que eu mais gosto também, Luiz. Meus parabéns pelo bom gosto. Então acabou o vídeo. Acabou, valeu, rapaziada, que não ouviu o Wish We're Here. Wish We're Here é... E eu já fiz um vídeo sobre o Wish We're Here. Até a gente vai colocar no final o link que eu explico um... Certamente vou falar mais coisa do que a gente vai falar aqui. E essa capa, Luiz? Essa capa é louca, muito louca. Mas a versão que eu tenho... O que você depreende dessa capa? O que você acha que é isso? O significado, eu digo. É um homem apertando a mão de um outro, é um homem pegando fogo. Pois é. Talvez até o mesmo homem apertando a mão de um outro. A impressão que eu tenho é que o cara está pegando fogo por causa do aperto de mão. Exatamente. A impressão que eu tenho também é essa. Assim, com o momento político do Brasil, eu imagino dois deputados meio... Pode crer. Agora, esse cenário sabe o que parece? Aqueles estúdios de Hollywood das antigas, daqueles galpões de estúdios de Hollywood, de cinema. Eu não sei o que diabos é isso. E o cara nadando na areia. Muito bom. Cara, eu tenho o vídeo quando eu fiz sobre esse disco, eu fiz com um box especial que eu tenho, que é o Immersion, não sei o que. Cara, vem bolinha de gude, né, cara? Pô, a bolinha de gude é demais, cara. Tinha que ser Pink Floyd. Eu sempre esperei por uma bolinha de gude do Pink Floyd. Cara, aqui tem as duas músicas do Pink Floyd que eu mais gosto. Então, são duas que poderiam estar, de repente, no meu top 15 da vida. A suíte mais épica, talvez, da história da música, né? Shining the Crazy Diamond, cara. A introdução com aquele solo de guitarra do David Gilmore que, se você não chorar o minissolo, você não tem coração, meu camarada. Sacou? Você não tem coração. E a letra? Porra, e a letra? Sobre o Sid Barrett. Sid Barrett. E ele pintou no estúdio, inesperadamente, totalmente gordo, careca. As pessoas demoraram horas para saber que era ele. Quando reconheceram, foi uma catarse. Eu já estou arrepiado só de pensar nisso. E o Roger Walter já tinha feito a música, né? Assim, sei lá, né, cara? Vai acreditar em destino? Vai acreditar em coisas superiores? Não, o primeiro verso que eu estava até brincando. Remember when we were young and shone like the sun. Are you shining? Porra, o show do David Gilmore que eu vi lá fora, esse foi o maior coro do show. Mais até do que o Wish We're Young. Os vixos do Brasil que ele tocou em São Paulo também, cara. A galera está... O nego enlouquece na hora do Shadow and the Crazy Diamond. E, porra, eu estava vendo o DVD, antes de ontem à noite, do Roy Albert Hall, né? A turnê anterior do David Gilmore, que tem o David Bowie, o David Cross. Aliás, a gente brincou em 60... Tem o Robert Wyatt também, né? Do South Machine? Tem, tem. Tocando o Corfo também, né? Isso. A gente brincou... Ah, não! O Robert Wyatt é num acústico do David Gilmore. É num acústico? Existe um DVD acústico dele e o Robert Wyatt... Nesse... Tem o David Cross. É Enda Flash o nome desse disco? Tem um Enda Flash? Não, Enda Flash é do Roger Waters. Ah, é do Roger Waters, desculpa. O acústico do David Gilmore eu acho que é em concert só, ele lá com o violão. A versão belíssima do Shining and the Crazy Diamond, ele com o violão. Mas a versão do show do Roy Albert Hall é legal porque a música começa lá, aí começa aquele crescendo, a bateria... Aí quando começa o David Gilmore cantando, ele meio que dá uma baixada, aí todos os instrumentos já aparecem e fica só ele com a guitarra. Remember when we were young. E assim, ele quebra a música toda, mas de uma forma tão genial. É muito bom, ele tem muito bom gosto, né? É, ele tem uma sensibilidade. Ele é tipo bom, ele não consegue dar um passo errado. Ele não dá um passo errado. Tanto que você falou no... Acho que foi o vídeo de 67, que eram os dois Davids juntos, o David Gilmore e o David Boa, eu postei até no Facebook uma foto de dois, escrevi a mesma coisa. Aí teve um cara que fez um comentário interessante. Cara, esse show foram os três Davids da música, porque teve a participação do David Crosby. E o Crosby também, é verdade. Eu falei, cara, você tem toda a razão, cara. Mas eu falei, as duas músicas, o Shining and the Crazy Diamond e o outro, o Wish You Are Here, né? Eu acho que a música... Eu pessoalmente, assim, eu não aguento mais ouvir, é como se fosse Starry to Heaven do Pink Floyd. Em toda rodinha de violão tem um sujeito que quer cantar essa porra, então... Enche um pouco o meu saco. O que não tira nenhum mérito da grande música que é. Agora, eu amo Welcome to the Machine. Acho a letra uma coisa incrível. Cada vez que eu leio essa letra, eu identifico mais. Na turma do In The Flash, o Rajoy Atos cantava. E Have A Cigar, que é uma puta música com um solo de guitarra alucinante do David Gilmore. É uma porrada, funkeada. É um discaço, cara. Mas eu considero o refrão de Wish You Are Here, talvez o refrão mais glorioso do Rock. How I Wish... É demais, é demais não. A gente tende a começar a passar batido, porque você já ouviu tantas vezes a música. Compre Starry to Heaven, como eu falei antes. Você meio que banaliza a música e para de dar o valor que ela realmente merece. Porque é uma música foda. A gente pode dizer que Wish You Are Here é o Fear Of The Dark do Pink Floyd. Porque Fear Of The Dark é aquela música que também... A gente pode dizer isso, mas assim, eu acho Wish You Are Here uma grande canção. Eu acho Fear Of The Dark um saco. Você sempre achou chato, Fear Of The Dark? Sempre achou chato. Ah, não, eu adoro Fear Of The Dark, mas eu não aguento mais escutar no show. Eu acho uma música ruim. Não, eu gosto, eu gosto. Bom, vamos para o próximo, a gente já está falando de Iron Maiden. Vamos para o próximo disco, Animals. Começa de botequinha isso, começa uma parada, vai para a outra. Animals, adora essa capa. Descaralhaço, descaralhaço. O Roger Otters deu um show, acho que em 2008, sei lá, acho que foi no festival de Coatella. E no show dele tem o Porco Inflável. Sim. Que é o porco da turnê do Animals, também tinha. Exatamente, só que a corda arrebentou, então o negócio foi embora. Aí depois, alguns dias depois, acharam o porco lá no meio da rua, de uma cidade. Ah, achei que ele tinha ido para Marte, brother. Alguma hora ele desceu, furou e desceu. E esse disco, já que você falou tanto, o que você gosta desse disco? Cara, Dogs é foda, é um épico, linda música, com solos lindos, com vocais lindos. You've got to be crazy. É lindo, é lindo. Eu adoro esse disco. Pigs on the Wing. Pigs on the Wing é muito foda. Cara, o Pink Floyd estava numa fase que realmente, cara, assim, era um disco foda, um atrás do outro. Pigs on the Wing, Roger Otters, puro. Tanto que ele canta um trechinho no Wind the Floyd. Dogs, David Gilmore, puro. Os solos harmonizados, lindos, líricos. É o solo mais lírico, eu acho, do Pink Floyd. Depois, talvez, de Shadow of the Crazy Diamond, o solo de Dogs, cara. É engraçado, né? Ship, pigs. É, são os animals, né? Aliás, eu vi um show, uma apresentação recentemente do Wynton Marsalis, e cada música era nome de um animal também. Ah, é? E tinham dois dançarinos no palco, enquanto ele mandava lá o somzão com a orquestra. O Wynton botou os dançarinos, é? Logo o Wynton, o Sebador Amor, botou os dançarinos. Então tem a música, por exemplo, The Snake. Aí chegavam os dançarinos e eles ficavam imitando. Aí tinha uma que era galinha. Aí ficavam os dançarinos imitando os animais. Fazendo isso? É, é. Caraca. Agora, essa capa do Animals, eu sempre fui meio fascinado por essa capa. Tipo assim, que lugar é esse? Onde é isso? Deve ser na Inglaterra, obviamente. Não, eu li recentemente uma matéria falando desse lugar. Se isso existe de fato ou se não existe. Eu acho que, eu não sei se teve algum tratamento tudo, mas existe. Eu li uma matéria recentemente sobre isso. E aí, eu pensava muito nisso. E aí, quando eu menos esperava, uma vez eu fiz uma viagem pelo Reino Unido. E eu peguei um trem de Edimburgo até Manchester e depois de Manchester para Londres. E no caminho da linha do trem, eu topei com milhares de fábricas iguais a essa. Eu falei, caramba, é uma experiência muito inglesa, Pink Floyd. É, as capas já tem. Tipo, por exemplo, o que a gente estava mostrando, a vaca. Você imagina logo um campo inglês. Porque tem bandas inglesas que, às vezes, você acha que elas são americanas. Agora, Pink Floyd é uma banda inglesa até o último fio de cabelo, né, cara? É uma experiência inglesa você ouvir Pink Floyd. The Wall, grande ópera vaca do Pink Floyd. Um dia você me confidenciou, acho que foi quando eu fui ver o Roger Otis, que você falava, cara, o The Wall eu acho bom, mas... Mais o quê? Não tenho vontade de ouvir. É mesmo, cara? Acho chato, acho chato. Você acha chato mesmo? Acho uma punhetação ideológica do Roger Otis que foi longe demais. Ah, cara, pra mim é a melhor ópera rock que tem. É mesmo? É. Melhor que Tommy. Pra mim é? Melhor que Arthur, do The Kings. Pra mim é. Pra mim, esse aqui é o exemplo clássico do ópera rock. Você tá louco, né? Não, eu acho, eu gosto muito porque eu adoro In The Flash. Adoro In The Flash também, a abertura é foda. É uma abertura, tem uma coisa meio Wagneriana no negócio, aquela coisa bem... Totalmente Wagneriana. Totalmente Wagneriana. Então, eu acho que aqui tem uma mistura muito interessante realmente do clássico com rock, que de repente o Tommy ou Quadrofina, não, é uma ópera rock, mas aqui eu vejo que o Roger Otis, ele pegou uns elementos... É, eu acho que foi uma catarse do Roger Otis, do pai dele, da guerra, não sei o que lá, eu entendo que pra ele deve ter um valor pessoal muito grande, mas pra mim... No filme que saiu da turma dele, você entende, ele visitando o túmulo lá do pai. Exato, mas pra mim como ouvinte não funcionou, não funcionou. E o que é curioso é que, apesar de ser uma ópera rock, várias músicas funcionam até hoje muito bem. É, foi a última do show do Bill e Another Brick in the Wall. Run Like Hell, acho que é uma música. Run Like Hell, exatamente. Meio disco, né, inclusive. É, é. Falamos sobre isso no... Baixo do bem. Federal. Aqui, o Queen regravou essa música, deixou mais bom. Brincadeira. Estou assim, brincadeira. Sério que ele tá falando isso? Show mais... Eu agora, nessa viagem que eu fiz, eu tava sempre com a iPod no bolso, acho que eu ouvi isso umas seis vezes. O disco todo. É, mas não esse disco, eu ouvi o do Waters. É, que só recentemente eu passei... Do Waters, teu camarada Waters, né? Do Rodinho. É. Rodinho. Rogério. Eu adoro Mother. É pesado, né? Você não gosta? Não, é muito pesado, musicalmente não me agrada. Eu não gosto muito desse disco, não. É mesmo, cara? Cita um momento, então. Aquele é, qual a música que você vai escolher? Amo Comfortably Now. Mais do que In The Flash? Mais. E Another Brick In The Wall, o que você acha? Mesma coisa de Sarah To Heaven, Wish You Were Here. Eu não aguento mais ouvir. Não aguento mais ouvir. Cara, eu vou confessar uma coisa. Nunca gostei de Another Brick In The Wall. Mas o solo de guitarra é bom pra caralho. É. Não, a parada do baixo. Aliás, tem uma parada até um pouco... Quando eu tocava com o Paul Gasnove, a banda do grande Bruno Magalhães, tinha uma música que a gente tocava, olha os coloridos da Sandra de Sá, mas o solo, era o solo de Another Brick In The Wall. Então era muito maneiro. Porque eles iam juntar Sandra de Sá com... Não acho, acho. Sandra de Sá é bom pra caralho. Eu também gosto, tem coisas muito boas. Mas, cara, era a hora preferida, quando eu tinha a chance de eu fazer o solo do Dead Gilmore em Another Brick In The Wall. Que é um puta de um solo. É, mas eu me lembro que desde esse show de Veneza que a gente falou, que eu vi na TV, tudo, é uma música que, sei lá, mesmo quando eu conheci a música, ela já apareceu... A impressão que eu tinha que eu já tinha ouvido 150 vezes. Entendi. Entendeu? Eu falava, pô, não... Mas é lógico, eu acho que é uma música que não pode faltar, pelo menos no show do Roger Waters. E o baixo é bem federal também, eu vou te chamar isso. Tum, 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 baixa. E na turnê ele sempre chamava umas crianças pro palco. É, pra fazer aquele corozinho, né? E depois jogar as crianças no moedor de carne. Cara, The Final Cut. Essa daí foi uma viagem do Roger Waters também, continuando The Wall, meio que baseado na Guerra das Malvinas, né? E é engraçado porque quando eu tinha... Aliás, eu vou corrigir uma coisa. Eu falei que meu primeiro contato com o Pink Floyd foi o Delicate Sound of Thunder. Foi o meu primeiro contato consciente com o Pink Floyd. Porque o primeiro disco do Pink Floyd que eu vi foi esse. Não começou bem. Porque a minha mãe... Podia ter ferrado a tua experiência, você não queria mais uma do Pink Floyd. A minha mãe tinha uns 200 LPs lá em casa. E, pô, tinha o Alton John, tinha muita coisa de música clássica, tudo. E foi uma iniciação pra mim. Pô, Beatles. Minha mãe tinha vários LPs importados dos Beatles, os discos americanos que meu pai comprava pra ela, na época que eles namoravam ainda, ou seja... Tipo, na época que saiu mesmo, 67 e tudo. E ela tinha esse LP. Falei, pô, Pink Floyd? As pessoas falam, vou ver essa porra. Ganhou de aniversário de alguém, né? Achei ruim, não gostei. Tipo, eu tô falando, eu tinha 5 anos de idade, de repente, né? Eu falei, mãe, pô, que disco é esse? Você comprou um disco do Pink Floyd? Ah, não, ganhei. Sabia. Nunca ouvi. Nunca ouvi, não gostei, achei, porra. Mas, cara, realmente é um disco que eu acho que o Roger Waters deveria fazer uma turnê pra cantar esse disco todo e eu não tô de sacanagem, porque eu acho que ele gosta tanto dessas viagens, porque esse é um disco solo do Roger Waters. Mas você acha que ele gosta, que hoje ele olha pra trás e fala assim, é realmente aquele disco que é bom pra cacete? Ou você acha que ele fala assim, pô, realmente acho que eu perdi a linha? Ah, não, acho que ele deve gostar. Ele deve gostar, né? Não vou me surpreender se um dia falar, vou cantar o Final Fantasy inteiro. Eu vou te falar uma coisa. Vamos me crucificar, porque falam que eu não... Na época do vídeo do Iron Man falaram que eu não podia falar que o Brave New World não era bom, que eu só ouvi duas vezes, que era absurdo. Eu só ouvi esse disco duas vezes. Entendi. Você ouviu ele muitas vezes? Não, eu ouvi pouquíssimas vezes. Eu ouvi duas vezes e falei, é, cara, é tudo que falam nesse disco meu. Eu gosto muito do Southampton Dock. É uma música que eu acho legal. Eu não conseguiria nem citar nenhuma música, porque eu não tenho nem lembrança. É, meu? Eu tenho lembrança da minha experiência ouvindo, não foi boa. Eu tenho realmente a lembrança. A capa me chamava a atenção. Você imagina, tinha esse candidato, você pega isso e vai falar, pô, o que que é isso? Pode crer. Bom, e a gente falou aqui da fase, um disco praticamente solo do Roger Waters, e agora vamos falar de discos praticamente solo do David Gilman. Cara, aliás, esse é o único disco da caixa que tá lacrado. Deve ter algum motivo. Momentary lapse of reason. Mas é melhor que o Pagão Cat que não tá lacrado. Não sei porque eu achei que tu vai assustar tudo. Outra capa genial da hipnosis, né, cara? As camas todas num deserto, ou na verdade numa praia. Numa praia, é. Meu irmão, meu irmão, eu ganhei esse disco de aniversário do meu irmão. Ah. Quando eu, na época que ele não saiu, 87, se não me engano. Foi 87. Quando eu tinha 9 anos. 8 pra 9. Eu me lembro que tinha um amigo meu no Santo Agostinho, o Canhá, que no Amigo Oculto, ele pediu esse disco. Você imagina, Amigo Oculto de segunda série. E o cara lá com o LP do Pink Floyd. Eu sei o que rolou. Meu irmão sempre foi grande fã de Pink Floyd. Ele tinha, a primeira coisa que eu ouvi de Pink Floyd na vida foi o Dark Side do meu irmão. O The Wall do meu irmão. E aí eu devo ter perguntado pra ele, Duda, me dá de aniversário do Pink Floyd. Tenho certeza que ele foi na loja da KL, ali no Leblon, na galeria, assim, do lado do Jobi. Garanto que ele foi ali, só tinha esse do Pink Floyd, ele comprou esse pra mim e beleza essa coisa. Mas esse disco não é, né? Cara, mas eu vou te falar músicas que eu gosto muito. Learning to Fly. Grande música. Aliás, acho que o Dave Gilmore deveria cantar mais nos shows. On the Turning Away. On the Turning Away. Acho bem interessante. E pra mim é melhor Sorrow. Basicamente acho que ele toca ao vivo no Dedicated Sound of Time. É, e o Dave Gilmore tá cantando Sorrow nessa turnê. E cara, a recepção do público é como se fosse um clássico zaço do Pink Floyd. Mas já virou, né? Como é, né? Tem quase 30 anos. Já virou um clássico. E aquela guitarra realmente é meio que pega na espinha, né? É uma boa volta. Produzido pelo grande Bob Ezrin, que tinha produzido The Wall, que produziu Kiss, que produziu Alice Cooper. Grande gênio produtor. É, é. E vamos chegar ao último. A gente pulou, depois do Delicate, do Momentary Lapse of Reason, eles lançaram o Delicate Sound of Time. É, os ao vivo a gente não é discografia, mas não é discografia, né? Porque é ao vivo. E depois, porque foi aquela turnê imensa, tudo. Exatamente. E esse aqui, The Division Bell. Vamos falar que o último disco deles, porque o que veio depois do Endless Review é um disco de sobras. Exatamente. Ainda tem coisas do Richard Wright e tal, né? Mesmo depois de Moa. E me diz o que você acha desse disco. Adoro Take It Back. Adoro. Acho uma grande música. É mesmo? Uma grande música. Eu amo. Eu vou te falar. Se eu fizesse um Top 5 de músicas do Pink Floyd da carreira toda, eu acho que eu colocaria o Coming Back to Life. Acho uma grande música. Eu acho Take It Back maravilhosa, assim, do nível de qualquer coisa que o Pink Floyd já fez de genial. High Hopes é uma música que o Guillermo canta também. É um clássico, né? É um clássico, né? Lapse of Reason. Mas eu acho o disco do Momentary Lapse of Reason mais coeso do que o Division Bell. Entendi. Você acha que foi uma boa despedida? Acho que foi. Você acha que dá pra falar aí? Pô, o Pink Floyd e os últimos discos não dá nem pra escutar. Não é o caso. Não, não é o caso porque o David Guillermo é um cara muito perfeccionista e nunca deixaria passar alguma coisa, um subproduto. Entendi. Ele nunca falaria isso. Como diria o grande casulo, subproduto de rock. Mas olha, eu não tô... Eu esqueci, eu peguei essa caixa, eu esqueci do Endless River. A gente vai colocar aqui a capinha. É uma capa que... Eu não gostei muito dessa capa, o cara meio que nas nuvens com um barco, uma coisa. Achei meio cafona até. Exatamente. Não me parece uma coisa coerente com a trajetória do Pink Floyd. E esse disco é um disco de faixas instrumentais. Só a última, que é a esposa do David Guillermo, a Polly, que é poetisa, ela colocou a letra e o David Guillermo foi lá e gravou. Mas esse disco, na verdade, é uma homenagem ao Richard Wright. E, assim, eu não tô com um disco assim aqui. Eu me lembro que eu ouvi muito na época, porque, pô, Pink Floyd a gente pega, eu vou ouvir. Mas eu me lembro que a melhor definição que eu li desse livro foi do Arthur da P.E.V. Livro ou disco? Disco. É porque a versão que eu tenho parece um livro. Você fala da P.E.V., você já fez assim, viu? O da P.E.V., ele falou que ele teve a impressão que esse disco, até pelo fato de ser 95% instrumental, é como se fossem uns créditos. A história do Pink Floyd acabou, então vamos subir os créditos e colocar uma música lá, entendeu? É lógico, uma música boa. Um epílogo, né? Um epílogo. É, mas não é algo... Você chegou a ouvir muito esse disco? Não, eu nunca nem ouvi. Você não ouviu, cara? Eu tô confiando em você. É mesmo? Engraçado, você não teve nem coisa. Não tive interesse, não tive interesse. Não tive interesse nenhum. É o único que eu tava lá fora quando só eu comprei um dia com o sonho. Não que eu não vá ouvir nunca, mas até hoje não bateu o interesse de ouvir, confesso. É, muita coisa. Vamos para a indicação. Pode ser, não precisa ser Pink Floyd não. O que você indica? Vou pegar esse espaço para indicar o disco do grande Sid Barrett solo. Depois que o Sid Barrett saiu do Pink Floyd, ele ainda teve alguns anos de vida útil, onde o Gilmore ajudou ele muito. Se não me engano, quem produziu os discos dele foi o próprio David Gilmore, que sempre foi amigo do Sid Barrett. Eles eram amigos desde antes do Pink Floyd. Quem recomendou o David Gilmore foi o próprio Sid Barrett. Ele mal sabia que ele ia ficar louco e o David Gilmore ia pegar o lugar dele. Mas sempre foram muito amigos. Até mais do que o Roger Waters era amigo do Sid, acho eu. Então eu vou recomendar o Opel, do Sid Barrett. Que tá aqui, que é um grande disco. Eu tenho uma coletânea dele. Não tem esse. Da Madcap Laughs. Tem o da Madcap Laughs, o Opel e tem uma coletânea. Não, uma coletânea que eu tenho. Ah, coletânea que são em 5 anos. Ah, não, então não. Porque tem uns que são meio sobra também. Tem coisa do Pink Floyd também. É, mas eu vou recomendar o Opel, cara. É um grande disco do Sid Barrett. Eu vou recomendar um disco do Roger Waters. Um disco que eu sei que você gosta muito, que a gente já conversou aqui em algum churrasco. Amuse it to that. Que saiu recentemente uma edição muito legal com, acho que é um Blu-ray ou um DVD com áudio 5.1 e todos os caralhos A4 que você põe num som bom, você fica, caramba, o que que tá acontecendo aqui? E é um discaço. Vários músicos é importante, né? Tô com o Jeff Beck. Jeff Beck, que é um disco inteiro. Assim como na Pros and Calls of Hitch Hiking, é o Eric Lepp, que é um disco inteiro. Ele fez a turnê com o Roger Waters, inclusive. É mesmo? Fez a turnê. Não tem essa reprodução. Incrível isso, né? Mas eu gosto muito desse disco. Se alguém tiver a chance de escutar nessa versão, tiver um Home Theater pra ouvir no 5.1, é muito legal. Um disco conceitual, como o Roger Waters gosta. E bom, é isso que a gente tinha que falar. Espero que tenham gostado, que não tenha um avalanche de críticas. Esses caras não sabem nada, esses comentários são muito fáceis. Não falaram que o Roger Waters foi na Europa e fez cocô na privada em Amsterdã. Não falaram. Mas é isso, Biafá. Thank you very much indeed. Obrigado, muito obrigado. Foi um prazer, como sempre. Você vê, o cara, o David Gilmer, ele só agradece assim, né? Muito britânico, muito... Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui o... Eu vou fazer a pergunta, qual o disco do Pink Floyd que você mais gosta? Porque acho que vai ter muita resposta diferente. Deixa aqui embaixo. E amanhã a gente está de volta com mais um vídeo no canal da Fidelidade. Tchau. E amanhã a gente está de volta com mais um vídeo no canal da Fidelidade. E amanhã a gente está de volta com mais um vídeo no canal da Fidelidade. E amanhã a gente está de volta com mais um vídeo no canal da Fidelidade. E amanhã a gente está de volta com mais um vídeo no canal da Fidelidade. E amanhã a gente está de volta com mais um vídeo no canal da Fidelidade.